Olá pessoal, eu sou o Vitor e hoje mais um vídeo aqui no canal, a volta do canal, porque eu já sumi de repente como a, olha, eu sumi de repente desse canal como fosse assim, sabe né, como fosse assim, esse daqui ó. Tá, 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 ai, quer saber? Eu acho que eu vou gravar no vídeo. Que isso? Eu sumi do nada, cara, que que é isso? Exatamente, eu sumi do nada sim, e por isso mesmo que hoje eu vou reagir em músicas e a música mais famosa do meu canal. Sabe qual é? Coloca aí a música mais famosa do meu, famosa do mundo não, né, mas famosa do meu canal é, que estourou, mas não estourou, mas estourou nesse canal a música meu mel. Cara, todo mundo, eu acho que todo mundo tá ouvindo essa música, é muito bom, e é isso que a gente vai ver. Bora lá? É isso! E pronto, eu já cheguei aqui, agora a gente vai reagir música. Vem? Bora lá. Calma aí. Tá carregando porque a internet tá. Vem? Agora reagir. É porque esse cenário que eu fiz foi nesse quarto aqui, tá? Só para lembrar. É porque essa música eu coisei porque eu tava gravando no computador, e até hoje eu gravo. E por isso mesmo. Bora lá? O sabor que trouxe é o avimente doce, com um toque de jasmin. Amor verdadeiro, melhor que brigadeiro, tem poesia do seu cheiro. Se jardim deram voz, eu regaria de nós com o nosso jardim. Bom dia. Bom dia. Amém. Essa música que eu fiz era de menina, então eu fazia os negócios de menina, eu inventava, tava tudo na minha cabeça. Amém. 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 Fala pessoal, eu... Exatamente, porque eu fazia isso tudo, isso tudo mesmo. Aí as músicas eu fazia no meu celular. Eu acho que tem gente que foi enganada um pouco, né? Mas nesse canal agora vocês vão divertir demais. Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, como esse que estourou. Valeu!